Fala aí galera mais um vídeo tá esse aqui é rapidinho é só explicativo aí pro pessoal aí que tem dúvidas quanto aos aplicativos da tv bom menu em si pra mim já parece um aplicativo aqui à direita vocês vêem os meus aplicativos que eu entro na biblioteca de aplicativos e escolho os meus favoritos pra ficar aparecendo aqui nessa parte tá aqui do lado vocês têm os destaques de aplicativos basta vir aqui em todos os aplicativos e você vai ter toda a biblioteca de aplicativos quando você clicar em qualquer um deles ele vai perguntar se você quer adicionar os seus favoritos ou se você quer só abri-lo aqui ó no opera tv você também tem mais aplicativos aqui dentro beleza E essa parte aqui esse link aqui ó link in account é da sony tá se você tiver logado aí você pode registrar televisão e ele vai te dar mais aplicativos passando aqui só pra vocês verem tem uns games também simples né mas interessa que tem tem alguns especiais aqui sobre os filmes sony pictures como que o elizio aqui o hotel transilvânia e por aí vai vocês podem ver tem muitos mas muitos aplicativos embora não use nem um terço deles né eu uso ela mais para o computador ps3 e para o home mesmo para ver filmes vocês estão vendo que tem bastante né tô passando aqui só para vocês verem não vou parar muito em detalhes nenhum aí quem comprar aí que vai ter o prazer de ver aqui o coca cola tv também é muito legal estamos chegando aqui o finalzinho beleza aí todos os aplicativos quem tinha dúvida quantos aplicativos não tem mais né tem muito muito eu tinha a samsung aí a 3d também de 40 polegadas 3d ativo 3d ativo com wi-fi toda a série eu acho que era f 6 6 6.400 alguma coisa assim mas pra mim não dá tem que ser sony sony pra mim é melhor não tem jeito bom tá aí galera qualquer dúvida já sabe podem comentar à vontade eu vou responder assim que der beleza falou Boa noite.